Diante das dificuldades causadas pela pandemia, a Câmara Municipal de Cuiabá, por meio da Sala da Mulher, lançou nesta quarta-feira a campanha Boa Ação é Doação, que tem como objetivo arrecadar alimentos para atender famílias em situação de vulnerabilidade social. Nós já estamos recebendo doações de alguns parceiros, de alguns vereadores, do público e da sociedade. Serão mulheres que são chefes de família. Nós estaremos indo, conhecendo a realidade das pessoas e está entregando essas cestas. Algumas são assistidas da Patrulha Maria da Penha, por exemplo, onde muitas vezes o agressor quer o único provedor da casa. Então, nós vamos estar indo lá e estar beneficiando com essa cesta básica. Sim, eu cheguei hoje aqui na sala e fiquei muito feliz com a quantidade de cesta que a gente arrecadou em apenas dois dias de campanha. E eu estou muito feliz e aproveitar para agradecer cada um que veio aqui e fez a sua doação. E estamos esperando você também para fazer a sua doação. Estamos aqui na Sala da Mulher, da Câmara Municipal de Cuiabá, das 9 da manhã às 17 horas, de segunda a sexta. Pedindo que todos vocês da nossa sociedade, as vereadoras aqui da casa e todos os vereadores que possam estar contribuindo. Eu já fiz a minha contribuição, está aqui. Então, a gente conta que você também venha fazer a sua. E aí Obrigado.